O tênis continua muito presente na minha vida. Eu tento fazer uma atividade física sempre que possível. Não relaxar demais, não descuidar. Tanto no tênis, quanto numa academia, quanto de alguma maneira, até nas minhas clínicas, nos meus eventos, eu continuo firme, cuidando bastante do corpo, porque ele me dá energia para acordar e me sentir mais forte, mais atento e mais feliz também. Fala, galera! Bom dia! Que legal poder estar aqui dentro da sua casa, eu na minha, aqui, para fazer um pouquinho de exercício físico. Tenho certeza que em casa com o Sesc vai ser uma coisa muito legal. Eu vou ter a oportunidade de fazer uma ginástica aqui com você. Aí aproveito e já te convido. Mas antes eu queria deixar um recado, um recado muito importante no Sesc. Eu vou ler aqui uma coisa muito importante. Eu quero falar sobre o programa Mesa Brasil, um programa que existe há 25 anos e pedir a colaboração de todos para a doação. No programa Mesa Brasil, o Sesc coleta alimentos e produtos de higiene e limpeza doado por empresas cadastradas e distribuem para entidades sociais. Bacana, não é? Precisamos da sua ajuda para ampliar a rede de parceiros do Mesa Brasil e ajudar mais pessoas. Confiram mais informações clicando no link que está aparecendo aqui na tela ou acessando o mesabrasil.sesc.org.br. Vai ter um QR Code, você pode doar, pode ajudar. E, mais importante, eu quero ver você dando uma contribuição para a gente. Quero que você participe. E para essa aula aqui, não dá para fazer sozinho, tem que pegar um profissional da educação física, um cara que sabe tudo. Eu queria trazer o educador Bruno do Sesc. Por favor, Bruno, me ajuda e pega leve comigo, pelo amor de Deus, que eu estou velhinho. Salve, filhinho. Bom dia. E aí, tudo bem? Eu estou bem, um pouco nervoso. E aí, está pronto para treinar? Está ansioso? Como é que você está? Está mais nervoso do que um jogo? Eu estou ansioso e já estou dolorido antes de começar. Parece final de campeonato já, né? Ah, uma delícia. Uma delícia poder estar com vocês, estar com você aqui para fazer um pouco de exercício. Contribuir um pouco aí para a galera já no domingão acordar, né? E é muito interessante acordar. Já começa a puxar o sofá para o lado, né? E a cama para o lado e começar a dar uma malhada com a gente. Perfeito. Então, antes de mais nada, queria dar bom dia para o pessoal que está em casa, está assistindo a gente pelo YouTube e pelo Instagram, né? Dizer que esse projeto do Sesc em casa com o Sesc, treinando com os atletas, já está na 14ª live hoje, né? E já passaram por aqui nomes como Arthur Zanetti, Xuxa da Natação, Leandrinho do Basquete, Zé Roberto. Muita fera, infelizmente não dá para citar todos aqui, né? E hoje, né, a gente tem prazer aí de receber esse cara aí que já foi o número 25 do ranking da ATP, já foi semifinalista de Roland Garros lá em 99, é o tenista brasileiro que chegou mais longe em Olimpíada, né? Chegando, conquistando o quarto lugar nas Olimpíadas de Atlanta. Ele aí que é mais conhecido como Fininho, grande Fernando Meligini. Que legal. É um prazerzaço para mim estar aqui, principalmente hoje, assim, hoje eu completo 15 anos trabalhando no Sesc, então é como se fosse um presente, então eu estou muito agradecido e fico muito orgulhoso aí de participar, especialmente porque eu sou professor de tênis também no Sesc, gosto de jogar tênis nas horas vagas, então estou super contente aí. Ah, então depois da live vai ter um jogo nosso, é isso? Vai ter um... Quero ver. Né? Você vai não me matar aqui dentro e depois você vai ter que ir pra quadra, é isso? Aí você tem a chance de derrubar o B, beleza. Boa. Boa. Antes, né, sem mais enrolações, acho que a gente já vai explicar pro pessoal em casa como vai ser a nossa programação de hoje, pra que todo mundo já possa se programar antes, mas nada, acho que é interessante separar um pequeno material aí, você que tá em casa, o Fininho já separou dele, uma garrafinha d'água pra você se hidratar, uma toalhinha de rosto, aí se começar a ficar um pouquinho mais intenso, pra você enxugar o seu rosto. Do mais, não precisa de material específico de tênis, mesmo que você jogue tênis, né, você deve ter na sua casa uma bolinha, uma raquete, pode pegar, vai ser útil, mas quem não tiver, pode fazer algumas adaptações, vou até mostrar aqui pra vocês, como raquete você pode usar qualquer objeto que você tem na sua casa, um livro, peguei aqui uma tábua, né, que é só um exemplo, pra rebater. Se você não tiver bolinha de tênis, você pode usar uma bolinha qualquer que você tenha na sua casa, pode até fazer a própria bolinha, uma bolinha de meia, por exemplo, mas com a sua mão mesmo, a gente vai fazer os gestos aí da modalidade, o mais importante, né, a gente vai fazer um treino físico, que é a nossa prioridade, e... Ah, eu não sabia, então eu vou embora. Físico? Ah, né, é um treino físico, de maneira específica, através aí dos livros que a gente usa no tênis. Bora, bora, então. E a organização desse treino fininho, ela tá especialmente assim pra você, a organização do treino, ela tá organizada como se fosse um jogo de tênis. Então, no jogo de tênis, né, os períodos são divididos por sets, então nós teremos três sets na nossa live de hoje, são três momentos. Dentro de cada set, nós teremos seis exercícios, começando com exercícios mais tranquilos, e aumentando um pouquinho a intensidade. Perfeito. O primeiro set a gente vai trabalhar com exercícios com bola e raquete, já passei as adaptações pra quem tá em casa. No segundo set, a gente vai trabalhar com exercícios mais voltados aí pra preparação física, trabalho de agilidade, coordenação, força e resistência muscular. E o terceiro set, né, pra fechar, vai ficar bem mais difícil, já vai trabalhar com situações de jogo, com aquelas movimentações que a gente usa no jogo pra valer. Mas tudo isso de maneira adaptada, pra que quem tá em casa também possa acompanhar, tá? Perfeito, perfeito. E aí, todo mundo tá convidado a participar com a gente, se tiver dúvida, pergunta, usa o chat aí do YouTube ou do Instagram, vai mandando as perguntas, porque no final da live, no final do treino, a gente vai abrir pras perguntas. Pode ser? Combinado? Pode ser assim? Bora! Preparadíssimo! Preparadíssimo? Então, vamos fazer um aquecimento antes, filhinho? Pode ser? Bora! Bora! Então vamos lá, começar rodando os braços pra frente, fazer mais ou menos uns 15 segundinhos aí de rotação, acho que é importante fazer um aquecimento articular de corpo inteiro, você fazia isso quando treinava, antes de jogar? Com certeza! Muito importante as pessoas não começarem a fazer exercício físico ou jogar tênis, aquela coisa que sai do escritório e já quer entrar dentro da quadra, né? Já esquece, acha que o aquecimento vem dentro do carro, né? Isso acaba criando muita lesão. Vamos tentar rodar pra trás também, fazer uma variação, girar os dois braços juntos pra trás, girar o braço bem grandão, a gente vai trabalhar bastante aí com essa articulação dos ombros, então é bom preparar bastante. Aí, Fininho, já tenho um desafio pra você, quero ver se você consegue coordenar um braço rodando pra frente e outro braço rodando pra trás. assim dá, beleza, de primeira, fácil assim? De primeira, de primeira, só não vai ver a seu contrário. Ah, você já deu a deixa, então vamos fazer o contrário, vamos ver. Ih, meu Deus do céu, ih, ih, é pra lá, e pra cá, ih, aí eu vou, posso ficar devendo essa? 1x0 pra mim aí, hein? Ih, vou ser goleado hoje. Vamos lá, um pouquinho de rotação de quadril, gira o quadril um pouquinho, aí, eu vou contando os meus pontos aqui, você vai contando o seu, vai lá. Lembra que toda a tua maldade vai ser retribuída dentro de uma quadril de três. Oh, meu Deus do céu, gira pro outro lado, vamos facilitar um pouquinho aqui, que é pra não voltar isso daí. Vamos lá. Aí, gira mais um pouquinho, beleza. Fininho, agora a gente vai fazer um pouquinho de alongamento, de maneira um pouco dinâmica, então você vai abraçar o seu joelho, a gente vai contar até 2, 3 segundinhos, e aí troca, perna direita e perna esquerda. Quem tá em casa, cuidado aí pra não perder equilíbrio. Isso, mais uma vez, conta 2, 3 segundinhos, abraça a perna, tenta crescer bastante com a coluna, levanta a cabeça, só mais uma vez a outra perna. Isso, aí, 2, 3 vezes cada perna, e agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas pegando a pontinha do pé, alongando a coxa, a quadril simples. Se conseguir, isso, quem consegue, pode até se desafiar, levanta o braço, põe lá na frente, 1, 2, 3, troca de perna, beleza, tenta encostar o joelho com o joelho, vai alongando, sentindo, se equilibrando, mais uma vez do outro lado, perna direita, depois perna esquerda, isso, mais uma vez, vamos trocar mais uma vez, aí, aí, quase chegando no fim do nosso aquecimento. Agora a gente vai aumentar um pouquinho, vamos fazer uma leve corrida, isso, sem sair do lugar, uma corrida estacionária, vai soltando os braços, soltando as articulações, ficando bem soltinho mesmo, isso, e aí a gente vai progredir agora, para um deslocamento lateral, então, o espaço que você tiver aí, se você tiver em casa, com espaço curtinho, não tem problema, direita, isso, a gente está se retivendo super bem, muito bom, isso aí, direita, esquerda, dobra um pouquinho o seu joelho, já fica numa posição de prontidão, então, já está usando agora, um pouquinho de movimentação, um pouquinho mais específica já, e aí, por fim, para encerrar o nosso aquecimento, a gente vai fazer uma contagem regressiva, de 10 até 0, fazendo polichinelo, prepara, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, você está em casa, achando que é beleza, é? 2, 1, está só começando o fininho, aí, muito bem, aquecimento, achei que já está no terceiro set, só começando, nem entrou no primeiro, vamos para o primeiro set, então? Vamos lá, quer jogar moeda? Pode sacar, começa sacando, vai, beleza, então, bom, nosso primeiro set, ele é mais tranquilo em termos de intensidade, mas ele já vai exigir um pouquinho mais da nossa coordenação, equilíbrio, porque a gente vai trabalhar com algumas habilidades com bola e raquete, tá? Então, lembrando que quem está em casa pode fazer as adaptações aí, usando a palma da mão, usando um outro tipo de bola. Fininho, então eu vou te pedir para você pegar uma bolinha de tênis, você tem aí? Tem aqui. Legal. Muito bem, vamos deixar essa bolinha no chão, e o nosso primeiro exercício é um exercício de treinar o equilíbrio, você vai pegar a bolinha do chão usando a mão contrária, vai deixar, por exemplo, o pé esquerdo no chão, e usando a mão direita, vai tentar pegar essa bolinha que está na frente do pé, tirar ela do chão, ficar em pé, tudo isso sem tocar o outro pé no chão, esse é o desafio. E sem vencer, teoricamente, né? Exatamente, tem que ficar ali, no mesmo lugar, se o pé esquerdo está firme no chão, ele tem que continuar, vai lá, mais uma vez, tira a bolinha no chão, fica em pé, vale tremer? Entra, vale, vale, pode tremer, pode dobrar um pouquinho no joelho, vamos lá, desafio é não tocar os dois pés no chão, mais uma vez, pegou a bolinha, opa, muito bem, 2x0 para mim, vamos lá, aí, as pessoas de casa acham que a gente é, perfeito, que não vai errar nenhuma, meu Deus, que medo, olha, tem um lado que é difícil, tem outro que é muito difícil, vamos ver agora o outro lado, deixa eu ver o outro lado, vamos tentar o outro lado, aí, muito bom, agora vai lá, opa, 3x0, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, esse juiz é muito severo, mais uma vez, aí, pode ir lá, mais umas duas vezes pelo menos, se concentra, fixa o seu olhar num ponto lá na frente, isso ajuda bastante a encontrar um pouquinho mais de equilíbrio, aí, o que é bom, você não tinha me dado antes, sacanagem, eu deixei só para o final, muito bom, aí, pode pegar a sua bolinha fininha que está no chão, nosso exercício número 2, como se fosse o segundo game já, já jogamos o primeiro game, dentro desse primeiro set, nosso exercício agora é um exercício que envolve o movimento do saque, a situação do saque, a gente vai fazer o tos, o lançamento da bolinha, o fininho vai demonstrar para a gente como é feito esse movimento. Legal, tentar segurar, não segurar a bola toda na mão, e sim, na ponta dos dedos, assim fica mais fácil para a gente jogar essa bola para cima, para quem joga tênis, isso é um exercício que pode parecer uma grande besteira, mas é quase que 50, 60% de sacada bem, está nessa hora, então, imagina um relógio, imagina meio tiro, e tenta jogar, o teu tos lá em cima, na hora do meu tiro. Estou fazendo bem, professor? Dá para ver que você deixa, dá, sim, sim, na verdade, dá para ver que você transfere o peso para a perna da frente, nem está com o peso na perna de trás, isso é importante. Isso, cai para frente, porque na verdade, você, num saque, você está entrando na quadra, quando você acaba de bater, você cai para frente, então não adianta você ficar o tempo inteiro, jogando para cá, para trás, porque você perde potência. A gente pode então fazer a ligação já com o exercício número 3, que seria o tos, mais a simulação do contato, o impacto com a raquete ali em cima. Lembrando que quem está em casa, pode fazer com qualquer objeto que você consiga lançar para cima, para você treinar essa habilidade de lançar, e pegar, tenta pegar no ponto mais alto, né Fininho? É importante? É, mais alto, e aí, tem uma coisa, um detalhe que, tem gente que vai acabar pulando com os dois pés, e tem gente que vai trazer o pé de trás, no meu caso, esquerdo, no destro, vai cair com o pé direito para frente, aí é uma escolha de cada jogador, porque tem jogador que gosta de jogar o pé para frente, e tem jogador que gosta de ir com todo o corpo para frente. Aí vai dar a técnica de cada um, né? Não tem o certo ou o errado, aí é muito comum, a pessoa se sente. Então, vamos agora trazer um pouquinho mais de complexidade, vou pedir para você pegar mais uma bolinha, duas bolinhas, pode ser? Então, agora a gente vai explorar um pouquinho, exercícios de coordenação olho-mão, que é muito importante para a gente conseguir rebater uma bola com boa qualidade, certo? Então, vamos lá, vamos começar explorando essa bolinha, lançando as bolinhas para cima, pode ser com as duas mãos ao mesmo tempo, e vai explorar alturas diferentes, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, isso, vai sentindo aí o peso das duas bolinhas, mais ou menos como você fez no toss, não precisa apertar a mão, isso, vamos explorar agora, jogar essas bolinhas em alturas diferentes, uma bola mais alta, uma bolinha mais baixa, vai ficar mais difícil. sempre querendo maltratar, sempre querendo maltratar, e agora, fininho, será que a gente consegue trocar as bolinhas de mão? eu tenho dois olhos, mas os dois querem olhar com a mesma bola, faz como? vamos tentar trocar as bolinhas de mão agora, a bola da mão direita vai para a mão esquerda, e vice-versa, calma que a gente não está treinando para fazer malabares, a gente está treinando coordenação, mas é importante também, você em casa está fazendo a mesma coisa que eu? vamos tentar jogar ela, vamos ver se para baixo é mais fácil, vamos tentar rebater essa bolinha, ou quicar essa bolinha jogando ela no chão, pode ser com as duas juntas, pode ser uma de cada vez, moleza né? agora, agora eu vou deixar bem confortável para você, porque você vai poder pegar sua raquete, mostra para a gente aí, e agora a gente vai treinar a rebatida, quem está em casa pode usar a palma da mão, pode usar qualquer objeto que você quiser, apenas uma bola fininho, pega uma bola só, então vamos lá, a gente vai explorar agora, as empunhaduras da raquete, e começar a rebater essa bolinha para cima, usando o forehand, pode ser? vamos tentar? opa, como é que você fez aí no chão? como é que você pegou essa bolinha no chão? faz de novo aí que foi legal, temos duas coisas, uma aqui ó, bate uma, e a mais fácil, você pode pegar a raquete, cola a raquete no tênis, também, se você for muito esperto, aí você pode fazer assim, opa, deixa eu ver, ô louco, vamos lá, mais um pouquinho pra aí, bora, mas essa aí eu explico depois, muito bom, muito bom, marca um game pra mim aí, por favor, muito bom, 3x1 pelas minhas coisas, vamos lá, vamos rebater um pouquinho dessa bolinha pra cima, e a gente vai fazer algumas variações, o pessoal que está em casa pode explorar isso também, então você pode rebater a sua bolinha em alturas diferentes, dependendo do espaço que você tiver, usando a palma da mão pra cima, que é a empunhadura de forehand, e usando a palma da mão pra baixo, usando as costas da mão, pra fazer a mesma coisa, pra rebater essa bolinha pra cima, essa bolinha tem que ficar mais perto do ar, ou mais perto do centro da raquete? Sempre mais no meio da raquete, e se ela pega muito longe aqui, acaba tremendo, acaba sendo uma bola, acaba não pegando toda a velocidade que pode, e aí se você quiser brincar, você pode até fazer com efeito, a gente pode alternar também, fazendo forehand, backhand, palma da mão pra cima, pra baixo, dá pra usar também a própria, a própria raquete, não precisa ser só na corda, olha lá, quem tem essa habilidade, gente, olha lá, que legal, e por trás do corpo, sai aí também? Ah, boa, muito bom, muito bom, muito bom, então, daqui a pouquinho, a gente vai voltar pra raquete, nesse próximo exercício, vamos deixar a bolinha no chão, fininho, vamos ficar só com a raquete, isso, então, a gente vai pro sexto exercício, desse último set, então, é o nosso último exercício, do primeiro set, fazendo a movimentação de pernas, pra ensinar o pessoal de casa, a fazer o split step, que é um movimento muito importante, que a gente vai usar até o final, da nossa aula, por sinal, então, toda vez que eu disser, split, tá se mexendo, raquete em posição de jogo, quando eu disser split, você vai fazer o split step, o pessoal de casa vai entender na hora, muito bom, tá, prepara, vamos lá, mais uma vez, movimentação, split, muito bom, o pessoal vai reparar, né, que quando eu falo split, ele faz um pequeno saltito, né, descolando os pés do chão, pra aumentar aí, a velocidade do tempo de reação, um detalhe muito importante, Bruno, pra quem gosta de jogar tênis, é, você não tá sempre reto, né, deixar os joelhos retos, e sim um pouco, levemente, flexionado, então, fica mais fácil, pra você sair pros lados, né, porque se você tiver muito aqui, e outro detalhe muito importante, é a, o calcahar, nunca, tenista nunca toca o calcahar no chão, sempre tá, com o calcahar pra frente, por quê? se você tiver calcahar, o bumbum desce, você tem que subir o bumbum, subir o calcahar, pra depois entrar a bola, então demora demais, perfeito, ótima dica, última vez então, fininho, vamos lá, um, dois, três, split, beleza, bom, chegando no final do primeiro set, fininho, bora, foi tranquilo, né, foi bem tranquilo, eu acho que eu ia fazer uma pergunta, pode ser? pode, vamos embora, foi tranquilo, foi, esse aí foi mais pra você, foi bem tranquilo, mas calma aí, que tem mais dois sets pela frente aí, eu queria te fazer uma perguntinha, quando você parou de jogar tênis, né, como que você percebeu que, que você queria parar, que já era hora de parar, teve algum, alguém te ajudou nesse, nesse momento, como é que foi? Bruno, eu acho que o, eu tinha muito claro na minha cabeça, que eu ia parar de jogar tênis, um dia que eu, não tivesse mais brilho nos olhos, pra treinar, né, como a gente tá aqui trabalhando, o meu treinador físico, o Edu Faria, era um cara que me, me pegava duríssimo, no lado físico, eu tinha treinador que me pegava duríssimo, só que pra você jogar bem, você tinha que estar treinando, viajando, vivendo do tênis o tempo inteiro, quando você começa a perceber, que viajar é difícil, quando o teu treinador físico, pede pra você fazer, e você não quer sair da cama, quando você não quer mais estar, três horas vacuada, comecei a perceber, que era a hora de parar, foi a hora que eu não queria estar no circuito, só por estado, então eu decidi parar, e sair, com o último torneio, que acabou sendo o Panamericano, por sorte, mas sair ainda com amor ao esporte. Ah, bacana, isso foi em que ano? Foi em 2003, exatamente 17 anos. E aí, quando você saiu, você, né, fez outras coisas, você trabalhou bastante aí na TV, né, virou comunicador, e aí eu vi que você trabalhou ali na MTV, né, foi apresentador, como é que foi isso? Foi maluco, né, porque eu, no último ano do circuito, eu acabei entrando na MTV, pra fazer algumas, algumas loucuras, eu fiz, eu apresentei o MTV Esports, que eu fiz todos os esportes radicais, o esporte, eu convidava, é, celebridades, atletas, músicos, pra, é, fazerem esporte comigo, então eu fiz base jump, fiz, é, bunk jump, é, paraquedas, todos os esportes que, que você possa imaginar, asa delta, morri de medo na asa delta, mas acabei fazendo, e, e foi muito legal, foi, foi uma experiência muito legal, que me abriu portas, pra depois, trabalhar, é, na cultura, na TV Cultura, e, e acabar trabalhando na ESPN, aí sim, tem isso. muito bacana, vivenciar várias modalidades, é, nossa, muito legal, conhecendo os atletas, todos os atletas que você falou, muitos deles, eu, eu tive a oportunidade de levar, pra fazer alguma roubada, por exemplo, fazer algum esporte. Sensacional. Fininho, tá pronto pro segundo set? Bora, tô sabendo que esse é difícil, hein, esse é o mais complicado, né? Pode deixar, pode deixar a sua raquete guardadinha, aí por enquanto, vou pedir pra você pegar um colchonete, quem tá em casa, né, pode ser um colchonete, pode ser no tapete da sala. rapidinho, só pro pessoal entender, qual que é a relação desse segundo set com, com, com esporte, com o tênis, né, independente se você joga tênis. O tênis é uma modalidade que tem uma característica, é, intermitente, ou seja, o esforço que a gente faz ali durante o jogo, ele não é constante, né, tem muitos momentos ali de, de esforço e de pausa, esforço e pausa, e às vezes a gente tem que se esforçar, em poucos segundos, mas com bastante intensidade. Então, esse segundo set, ele vai ter essa característica, então, cada um dos seis exercícios que a gente vai fazer agora, ele deve ser feito por dez segundos, tá, na intensidade que você puder fazer, o fininho, aí, aí, no espaço dele, e você em casa também, porque você vai ter dez segundos na sequência de descanso. Só que nós vamos fazer isso três vezes, então, são três séries pra cada exercício, então, a gente vai somar trinta segundos de cada exercício, beleza? Bora! Meto! Nosso primeiro exercício, game número um, exercício número um, movimentação frente e trás, simulando a escadinha de agilidade, tá? Pega uma linha, um quadradinho imaginário, uma linha imaginária, quero ver agora, dois passos pra frente, faz devagar uma vez, e dois passos pra trás. Dois? Dois, três, quatro. Dois. Perfeito, são quatro passos, dois pra frente e dois pra trás. Prepara, eu vou agora contar dez segundos, e vou te avisar a hora de parar, o pessoal em casa acompanha. Três, dois, um, valendo, em alta tensão. Vamos comer! Frente e trás, frente e trás, frente e trás. Acelera, acelera, acelera. Cinco, quatro, três, dois, respira, se concentra, vamos tentar fazer melhor a segunda. Vamos lá, tem mais duas rodadas ainda, atenção, três, dois, um, segunda, valendo, dez segundinhos, o mais rápido que você puder. Pode começar com a direita ou com a esquerda. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, capricha na coordenação. Três, dois, um, respira, dez segundos de descanso. Agora a nossa última série, terceira série de dez segundos. Normalmente queima um pouco a perna, é isso? Olha, normalmente queima a perna e começa a queimar um pouquinho aqui, os parafusos também, porque a gente tem que raciocinar bastante. Três, dois, um, já, foi, valendo, dez segundos. Bora, alta intensidade. De um a dez, a sensação agora é dez, o esforço é dez, tem que ser bem forte. Contagem regressiva, três, dois, um, aí, muito bem. Fininho, colchonete, traz o colchonete aí pertinho de você, calma, sem muito descanso, hein? Pode deitar no seu colchonete, de barriga para baixo, pode mergulhar aí, vamos embora. Ai, que delícia. umas duas horas assim agora? Agora, duas horas só de relaxamento, brincadeira, olha, entre um exercício de agilidade e outro, nós vamos fazer os exercícios de fortalecimento e resistência muscular. O primeiro exercício é para fortalecimento dos membros superiores. Deixa eu ver como é que está o buque aí. Você percebeu o tamanho do buque? É impressionante. Ah, muito bom, muito bom. Cara, é impressionante. Eu acordo e não fico impressionado com ele. Mas tudo bem, vamos lá. Flexão de braço é o nosso exercício, né? Quem está em casa pode fazer com os joelhos apoiados, se precisar adaptar, ou sem os joelhos, o Fininho vai fazer com os joelhos esticados. São 10 segundos, seguidos de 10 segundos de descanso 3 vezes. Prepara. 3, 2, 1, capricha. Vamos lá. Inspira pelo nariz quando desce, solta o ar pela boca quando empurra o chão para subir. Calma que já está acabando. 3, 2, 1, pode deitar e descansar 10 segundinhos. Pode desmaiar aí no colchonete por 10 segundos. Só que passa voando, hein? 5, 4, 3, 2, eu amo, eu lembro de eu que eu falei em um estado físico. 1, muito bom. vamos, 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 forçar. Bora, tenta superar os números da primeira série. 3, 2, 1, descanso. Última série, Fininho, vamos empurrar forte aí o chão, trabalhar bastante com respiração. Prepara. 3, 2, 1, valendo. 10 segundinhos. Bora. 1, 2, vamos lá. Em 10 segundos, quantas repetições você conseguir fazer em casa? Contagem regressiva. 3, 2, 1, aí, muito bem. levanta com calma, levanta com calma. A gente vai fazer uma paradinha para tomar água já, já, calma. Vamos agora para a movimentação lateral, né? Assim como na primeira vez. Vamos fazer 4 passos. 2 para afastar as pernas e 2 para aproximar. Faz devagar a primeira vez, Fininho, que o pessoal em casa entender. Pés juntinhos para começar. Dá 2 passos afastando e 2 passos fechando. Perfeito. Como se você estivesse entrando e saindo de um quadradinho que está pintado aí no chão. 10 segundos em alta intensidade. Em 3, 2, 1, valendo. Foi. Bora. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, eu acho que esse 7 aqui eu vou sair na frente, hein? Vambora, vambora. 3, 2, 1, descanso. Descanso, descanso. Respira, respira. Fininho, 3, 2, 1, segunda série. Bora, foi. Pode alternar, pode começar com a esquerda ao invés da direita. Quero que você tente movimentar os braços também para colher na perna. 3, 2, 1, descanso. Respira. Tranquilo? Dá para fazer a terceira série? Vou tentar fazer melhor do que a primeira e que a segunda. 3, 1, foi. Bora, bora, bora. Disseram que esse exercício aí é muito fácil. Vem na mão. Se fizer rápido, não é fácil. Vamos. 3, 2, 1, respira. Muito bem. Agora, fininho, dos exercícios de força e resistência, a gente saiu do membro superior, agora a gente vai para essa região aqui, a região central do corpo, que a gente chama de core, que são exercícios para fortalecimento dessa região. Então, o próximo exercício se chama escalador. Vai apoiar as mãos no chão, com os braços esticados, braços afastados na mesma largura dos ombros, e aí vai fazer um movimento de corrida, né? Trazendo um joelho de cada vez para frente. Prepare em 10 segundos. 3, 2, 1, valendo. Procure a olhar para baixo durante o exercício, tá? Mantendo um bom alinhamento aí da sua cervical. Cuidado para não perder a técnica do exercício. 3, 2, descansa, põe o joelho no colchonete ou no chão, respira um pouquinho. Segura. 5, 4, 3, 2, valendo. Segunda série, fininho. Bora, bora, bora. Vamos lá. 3, 2, 1, respira. Muito bem. Calma que a água já está chegando. Só mais uma série, para completar a terceira série do escalador. Capricha no alinhamento da cervical e do quadril. 3, 2, 1, valendo. O pessoal que está em casa também, 10 segundinhos. Escalador, olha um pouquinho mais para baixo, fininho, para melhorar o alinhamento aí da cervical. 5, 4, 3, 2, aí, levanta com calma. Sem pressa, respira um pouquinho. Muito bom. Está inteiro aí? Está firme? A gente pode ir para o nosso quinto exercício, quinto game? Ah, o quinto é difícil de ganhar, hein? Olha lá. Nosso quinto exercício, a gente vai juntar a escadinha que nós fizemos para frente e para trás, com a movimentação lateral. Então, você vai fazer frente e trás, depois abre e fecha. Faz devagar para a gente ver com calma, pode ser? um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Muito bem. O mais rápido que você puder fazer. Atenção. Pronto ou não? Pronto ou não? Vamos lá. Três, dois, um, valendo, fininho. Dez segundos em alta intensidade. Fininho, você está dançando, você está sambando, fininho. Ah, não era para dançar? Três, dois, um, descansa. Respira. Olha, vou dar mais duas chances para você, hein? Mais duas séries. Mais duas séries. Duas séries. Atenção. Três, dois, um, valendo. Vamos embora. Frente e trás e abre e fecha. Se concentra. Foco no exercício. foco, 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 vamos. Cinco, quatro, três, dois, descanso. Última série. Não vale ficar olhando em casa, não vale, tem que fazer junto. O cara que está tirando sarro da minha cara, não está fazendo. Não está fazendo, quem está só escrevendo, não está fazendo. Três, dois, um, última série, valendo. Bora, 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 bora. Frente e trás, abre e fecha. Frente e trás, abre e fecha. Exercício de coordenação e agilidade aqui com o fininho em casa com o Sesc. Vamos embora. Três, dois, um, respira, respira, respira. Mas não acabou, nós temos o sexto e último exercício desse segundo set, fininho. Bora. Nós já fizemos um exercício de fortalecimento de membro superior, um exercício de fortalecimento dessa região aqui do core, do centro. Está faltando o que, fininho? Está faltando aqui, as pernocas. Então a gente vai usar um exercício, muito bom, a gente vai usar um exercício que é simples, que é o agachamento, tá? Então você em casa pode fazer o agachamento da maneira que você puder. O fininho vai fazer o agachamento com salto. Quem não puder saltar, faz o agachamento tradicional, não tem problema. Fininho, demonstra para a gente aí como é que você vai fazer, para quem está em casa, quem está acompanhando. Então você vai saltar e junta os pés quando você termina o agachamento, e aí afasta e toca as mãos no chão. Vamos tentar de novo, Quando você afastar a perna, você vai agachar, vai cair no chão agachado, e aí quando você juntar as pernas, você levanta. Então, afastou a perna, agachou, juntou os pés e levantou. Isso. Ok. Tá. A gente também pode fazer o agachamento tradicional, não tem problema, mas em intensidade alta. Quer fazer o tradicional sem saltar? Também pode. Bora, vamos fazer, vamos sofrer, vamos sofrer. 3, 2, ou valendo. 10 segundos de agachamento, tenta amortecer o impacto, tá? Quando você cai no chão, cai com a perna flexionada, e tenta tirar aquele barulho que o pé faz quando cai no chão, ou seja, você vai amortecer bem o impacto. Quem está em casa, pode fazer o agachamento tradicional também. 3, 2, 1, descanso, respira. 10 segundos de descanso. E aí, lembrando, não tem problema fazer o agachamento tradicional também, quando estiver muito cansado. 3, 2, 1, 10 segundos, vamos lá, mais uma situação. Vamos embora. Agachou, voltou. Agachou, voltou. Isso. Flexiona bem os joelhos quando vai lá embaixo. 3, 2, 1, respira. Calma, só falta mais uma série. Como é que está, Afini, de 1 a 10, qual o seu cansaço agora? A cara está bonita, a fala está bonita e por dentro eu estou te xingando. Mas está tudo certo. 3, 2, 1, a última série. Vamos embora, vamos embora. 10 segundinhos. Vamos lá, vou fazer a contagem regressiva. Já, já, não esquece de jogar esse quadril para trás. Calcanhar no chão, no agachamento. 3, 2, 1, respira, descansa, 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 e descansa. Olha lá, esse segundo set, esse segundo set, eu estou achando que foi para mim, viu? Isso quer ter quem terceira. Foi um 6, 3, aí. Você quer, quer para o, quer para o, para a decisiva? Então, vamos para o terceiro. se eu tivesse ganho, eu podia falar que eu ia jogar mais, né? Mas aí, eu perdi, vamos ter que jogar o terceiro. É sacanagem. Não, vamos, por isso que o número de setes hoje é ímpar, né? Que é para não ter empate. Respira, toma sua água. Fininho, deixa eu fazer uma perguntinha enquanto você descansa, pode ser? Mano, pode. Já que, já que a gente está falando de preparação física, quando você treinava, é, falando de preparação física, o que que você gostava do treino, ou não gostava, ou qual, e qual a importância que você vê desse trabalho de preparação para o dia a dia do tênis? Bom, primeiro que é fundamental o esporte, virou muito físico, né? Além de técnico e tático. E tem uma, eu fazia musculação, fazia agachamento, solto, mas tinha um exercício, um dia que me deixava muito feliz, que é uma história rápida, que eu trabalhava com o Eduardo Farinho, um educador físico, um educador físico, e a gente subia, quem conhece o Morumbi, a subida do Morumbi, ele vinha de carro muitas vezes, ou correndo atrás de mim, com a música alta, e eu tinha que subir, aquela ladeira, em velocidade rápida, para ele, usava o carro para, para me impressionar, e eu lembrar disso, quando eu estava jogando, aí quando chegava no 4x4, no terceiro set, eu sempre lembrava, ele botando música, como Rush, Iron Band, só o rock pesado, e eu que subia na ladeira, no Morumbi, era uma coisa maluca, mas me dava muita garra, na hora de fechar os jogos, jogar o terceiro set, como eu vou jogar com você, e você lembrava disso no jogo, né? Totalmente, ele falava uma coisa muito legal, ele falava, quando o jogo estiver apertado, e você estiver cansado, lembra da ladeira, lembra do carro, lembra da música, e lembra, eu lembro ele botando a cabeça, para fora do carro, gritando comigo, vamos filho, vamos filho, vamos que dá, ele gostava de você, né? Amava. É, não era um trabalho só físico, mas também mental também, né? Com certeza, o lado físico é muito mental, eu acredito muito nisso, né? Ele faz com que você acorde muito melhor, mais feliz, mais disposto, quem não faz físico, e fica em casa o tempo inteiro, normalmente, acaba acordando mais cansado. Aí você me lembrou de um outro assunto, que acaba gerando aí, e hoje em dia, agora como ex-atleta, como é que você se mantém em forma, que tipo de atividade você faz, gosta de fazer, ou se faz também, mesmo sem gostar de fazer, mas acha importante, como é que é isso? Eu acho que a coisa mais importante, Bruno, é você humanizar as coisas. Às vezes, as pessoas que estão nos vendo, acham que o atleta, todo dia, acorda com vontade de fazer físico, eu durante um tempo, eu saí, e parei de fazer tudo, sabe quem acabou me trazendo de volta para o físico? Minha esposa, minha esposa é atriz, e ela também queria fazer, então a gente vai três vezes por semana para o caderninho, ela corre, faz musculação um pouco, eu dou uma força para ela, ela dá uma força para mim, obviamente que eu tenho um pouquinho de base, mas o próximo passo vai ser chamar um personal, uma pessoa profissional, mas nesse primeiro momento, a gente um apoia o outro, para poder fazer uma coisa bem legal, e os dois voltarem a fazer bastante físico. Legal, legal que você destaca aqui, não é sempre que a gente está bem, não é sempre que a gente está motivado, e quer treinar, o importante é que tem que voltar. Filhinho, nosso terceiro set, agora o bicho vai pegar, estou frio baratíssimo, pode pegar a sua raquete, lembrando que o pessoal está em casa agora, nós vamos fazer movimentações de jogo, mesmo que você não tenha raquete, faça com o seu braço, sem raquete, utilizando a palma da mão, são exercícios feitos, chamados de sombra, que você vai executar os movimentos do tênis, a gente vai fazer os principais golpes, como o forehand, backhand, voleio e o smash, tudo bem? Nosso primeiro exercício, Filhinho, primeiro game desse terceiro e último set, vai ser o exercício de tempo de reação, você vai se posicionar com a raquete em posição de jogo, e vai se manter em movimento, e aí quando eu disser para você, esquerda, você vai para a esquerda, toca a raquete no chão, ou toca o pé no chão, o importante é você se deslocar para a esquerda, se eu falar direita, a mesma coisa, se eu falar para frente, ou para trás, são quatro possibilidades, lembrando que antes de cada movimentação, precisa fazer o split step, tudo bem? Vamos lá? Vamos embora? Durante um minuto agora, não é mais intervalado, é contínuo, 3, 2, 1, valendo, se movimentando, esquerda, volta para o centro e continua a movimentação, atrás, frente, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, frente, atrás, frente, esquerda, 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 direita, que ponto, parece que eu estou jogando contra o Nadal, frente, atrás, descanso um pouquinho, muito bem, respirar, esse, pois é né, ia tomar um lobby, mas foi para o fundo e fez o smash, respira um pouquinho, olha lá, esse é só o primeiro, faltam cinco exercícios, quem estiver sentindo muito cansado, faz mais tranquilo, faz no ritmo que você possa manter durante um minuto, próximo exercício, a gente chama de para-brisas, vamos fazer ele devagar uma vez, filhinho, só para mostrar para o pessoal que está em casa, você vai se movimentar para a direita e para a esquerda, sempre fazendo esse movimento, para lá e para cá, do lado direito, quem é destro faz o forehand, do lado esquerdo faz o backhand, o fininho é canhoto, então ele faz o forehand do lado esquerdo, e o backhand do lado direito, tudo bem? Pode fazer com a palma da mão, não precisa da raquete, vamos lá filhinho, um pouquinho mais de movimentação agora, respira, cinco, quatro, três, dois, vamos embora, para-brisa, direita e esquerda, isso, lembrando que, essa é uma movimentação muito característica do jogo de tênis né, chamado de rally né, durante um rally o jogador ele precisa trocar diversas bolas, e precisa estar preparado para isso, dessa movimentação constante, é claro que aqui a movimentação é repetida, direita e esquerda, nem sempre isso acontece no jogo, mas ela exemplifica bastante o que acontece, vamos lá filhinho, mais 30 segundos, está bem aí? Opa! Vamos lá, nem comecei a soar! Filhinho, continua aí, enquanto você vai fazendo, você costumava soltar algum som assim, quando bate na bola, como a gente vê no de tênis aqui, a respiração né, você precisa, com esse barulho que o tênis já faz, na base é que, está soltando o ar, o ar que vai acabando né, 4, 3, 2, respira, descansa, fininho, de 1 a 10, qual é o seu cansaço agora, de 1 a 10? Agora é alto, o lado bom do atleta, não é que você se canse, eu sei muito, eu estou 7, 6, 8, pulsação a 150, por aí, mas, o lado bom do atleta, é que você volta rápido né, recupera rápido né, ou recuperava né, já que você falou que recupera rápido, vamos lá, terceiro exercício, filhinho, nesse terceiro exercício, a gente vai fazer o para-brisa, só que agora com uma repetição, então vai fazer 2 golpes seguidos, para cada lado, e aí quando você fez o segundo golpe, você já vai imediatamente, para o outro lado, para fazer a mesma coisa, pode ser? Entendi, entendi, bora, 5, e aí, estão fazendo em casa? Vamos embora, vamos, levanta do sofá, para de olhar e vem fazer comigo, vamos, 4, só olhando, com medo, não, não, 3, pode levantar, 1, 2, 1, vamos lá, para-brisa com repetição, essa repetição, a gente está simulando, aquela bola no contra pé né, o jogador foi lá, bateu, voltou para o meio da quadra, mas tem que voltar, e repetir o golpe, vamos lá, 2 para a direita, 2 para a esquerda, volta para o meio, e repete o segundo golpe, isso, não esquece ó, respiração, olha a importância ali ó, isso, muito bom, foco no que está fazendo, olho na bola, não tira os olhos da bola, vamos embora, na sensação de esforço aí, de 1 a 10, pelo menos 7, 7, 8, aí vai terminar cansado, vamos embora, está quase acabando, 20 segundos para terminar fininho, vamos embora, vamos embora, 2 golpes na direita, 2 golpes na esquerda, o para-brisa com repetição, 5, 4, 3, 2, respira, descansa, 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 estamos avançando para o nosso quarto exercício, agora a gente vai trabalhar com o movimento de voleio, fininho ele vai começar mais do fundo, e ele vai fazer a movimentação em V, se aproximando da rede, e fazendo um voleio do lado direito, voltando para o fundo, e um voleio do lado esquerdo, lembra, em casa você pode usar a sua mão, manter as mãos para cima, e quem está com a raquete, raquete em posição de jogo, lembrando que antes de sair do lugar, tem que fazer o split step, certo fininho? vale lembrar e sonhar com você hoje a noite, prontíssimo, pode, vale tudo, vamos lá então, lá no fundo da sua quadra, posição de jogo, raquete para cima, faz o split step, para cada voleio, tudo bem? é direto, direita e esquerda, volta para o fundo, vamos embora fininho, valendo, um minuto contando já, voleio na esquerda, voleio na direita, se aproxima da rede, sempre a raquete, em cima, golpe de voleio, raquete em cima, do punho, e outra coisa importante, não levar a raquete para trás, sempre na frente, aqui ó, curto, curto, e como se fosse um suquinho, suquinho, só um tapinho, muito bom, vamos lá fininho, mais 20 segundos, quase acabando, quase acabando, lembrando que o golpe de voleio, para quem não está familiarizado com o tênis, é o golpe que você faz, tocando na bola, sem deixar ela cair no chão, vamos embora, 10, 9, 8, 7, está acabando, vamos, 6, 5, 4, 3, 2, respira, 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 fininho, 4 games, nós já jogamos nesse terceiro set, faltam 2, 2 games, olha, vou dizer que você está saindo muito bem aí, está mandando bem, importantíssimo, o educador elogiar o aluno, nessas horas difíceis, para dar aquela motivação, para dar aquele gás, aquela motivação, isso aí está muito bom, corrigir, mas não esquecer de elogiar, e aí, porque já começou a sentir aquela sensação de bem-estar, que os hormônios que são liberados pelo exercício, proporcionam para a gente, sim, sim, acho que já até passou, do bem-estar, eu gostaria de saber como está a senhora que está em casa, o senhor que está em casa, o senhor está bem? Eu estou super bem e feliz, espero que você esteja bem. Esperamos que sim, quinto exercício, agora a gente vai simular a situação do smash, você vai fazer uma corrida à frente, para chegar na rede, e depois uma corrida para trás, simulando um lobby, e aí executa o smash durante um minuto, pode ser? Vamos lá, atenção, 3, 2, 1, 1 minutinho fininho, vamos lá, foi a rede, fez um voleio, correu para o fundo, smash, acima da cabeça, o smash é aquele golpe, que o atleta tem que fazer, golpeando a bola lá em cima, parece até a situação de saque, porque a bola vem bem, para impedir, e ele, aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora, fundo, 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 você está saltando aí, para fazer o smash, todo smash tem que saltar, ou não precisa? Ah, é melhor, está saltando e mudando as pernas, olha, essas tensões das pernas aqui, a bunda, quanto mais, você usa o corpo, melhor, porque se não, você acaba com a filha para trás, você não consegue fazer força, legal, e uma coisa que dá para ver bem, é que você faz o smash, e já segue correndo para frente, já vai direto para frente, três, dois, descanso, respira, muito bom, e aí, como é que está esse terceiro set, está mais difícil do que o segundo? Eu acho que ele está complementando o segundo, boa, 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 esse trabalho contínuo que a gente está fazendo, ele já traz essa sensação de esforço um pouquinho maior, mesmo por conta desse um minuto completo que a gente está fazendo, Fininho, nosso último exercício, último exercício da nossa live de hoje, é o nosso sexto game desse terceiro set, a gente vai pegar aquela primeira situação que nós fizemos ali com o tempo de reação, só que agora eu vou te pedir pelo golpe, então não mais esquerda, direita, frente, trás, eu vou te pedir forehand, backhand, voleio ou smash, combinado? Perfeito, e aí, você que está em casa, não esqueça, assim como o Fininho, você deve se manter em movimento, e no momento que você ouvir ali a chamada para o golpe, faz o split step, descola esses calcanhalhos do chão para fazer o golpe, Fininho, pronto? Sim ou não? Prontíssimo, nunca estive tão pronto, perfeito, é o que eu queria ouvir, contagem regressiva de 3, 2, 1, vamos lá, se movimentando, atenção, smash, forehand, forehand, backhand, voleio, voleio, smash, smash, backhand, ai, eu esqueci de ter errado, forehand, forehand, backhand, backhand, voleio, smash, 3, 2, 1, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, ótima maneira de encerrar o nosso ponto, respira, toma um gole d'água, você que está em casa, toma um gole d'água, Fininho, toma água também, que você também merece, trabalhou bastante, e aí, como é que está? cansado? Ótimo, ótimo, Fininho, quer ver a pulsação? Deve estar bem alto, vamos fazer o seguinte, você disse para mim, que tinha um desafio para lançar para o pessoal que está em casa, tem, 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 como é que é isso? eu tenho desafio para você, e tem cá, imagina você jogando, em 15 segundos, você tem que fazer tudo isso que eu estou falando, para você botar nos seus stories, e marcar, Sesc SP, é isso? Sesc SP? vai marcar, arroba, esporte, sesc SP, e pode marcar tudo com a hashtag, em casa com sesc, casa com sesc, você vai fazer um fake, como se fosse, o último ponto de Roland Garros, de Whindon, do Sop, e você ganhando, então, eu vou fazer o meu, você pode inventar o Guga, se você quiser, você pode inventar, quem você quiser, então, vamos imaginar, em 15 segundos, eu estou aqui, e pode narrar, que é o mais legal, estou aqui devolvendo o saque, contra o Nadal, o Nadal, sofreu na minha esquerda, eu bati, a bola sofreu no meio da quadra, e o líder é campeão, campeão, muito bom, e aí você manda para a gente, quero ver o melhor vídeo, marca a gente, pode me marcar também, marca todo mundo, não esquece, marca o, arroba, esporte, sesc SP, e a hashtag, em casa, com sesc, fininho, a gente tem, menos de 10 minutos, para o final, da nossa aula, e aí eu já comecei, a receber algumas perguntas, no chat, lembra, o chat pelo youtube, pode mandar pelo instagram também, posso te mandar a primeira pergunta aí? manda, olha lá, eu tenho uma pergunta da Miriam, que quer saber, o fininho, ele dá oficinas de tênis, como é que é hoje, essa questão? eu faço oficinas de tênis, do sesc, que é um lugar onde eu faço oficinas de tênis, eu faço oficinas em clubes, em academias, e também, há pouco tempo, é como se fosse uma oficina, eu botei um curso online de tênis, o fino do tênis, quem quiser procurar na internet vai achar, é o fino do tênis, é onde eu ensino, tudo que eu sei, muitas dessas dicas que eu dei aqui, eu faço, tanto nas oficinas, quanto nos cursos online, bacana, bacana, e eu tenho mais algumas perguntas aqui, vou mandando, tá? mandando, tem uma pergunta aqui, do Odirley, que pergunta, o que o fininho acha, do ATP Champion Tour? Eu acho muito legal, é o, né, o campeonato onde acabam os oito melhores, o grande problema do ATP Champion Tour, é que todo mundo chega muito campeão, cansado, é um ano inteiro jogando, não, nesse ano, que eu botei no menos, mas, o jogador acaba, ficando um pouco avariado, com problemas físicos, por isso que, às vezes, o Nadal não joga, algum outro jogador não joga, mas, é um campeonato muito legal. Tá, bacana, e assim, falando de torneio, já entrando na questão de jogo, e como que era a sua preparação em dia de jogo? Eu acordava três horas antes do jogo, é, tomava um café da manhã, mais ou menos duas horas, duas horas e meia antes de jogar, um café da manhã, mais ou menos, tranquilo, né, com fruta, um pouquinho de pão, mas nada muito pesado, aí, uma hora antes, eu ia para a quadra, dava uma aquecida, né, aquecia primeiro o corpo, depois batia uma bola, aproximadamente uns 15 minutos, depois, ficava no vestiário, esperando a hora do jogo, uns 10 minutos antes, eu fazia, eu voltava a me movimentar, para aquecer, para entrar na quadra, a minha poragem. A gente, né, tá, tá familiarizado, e vê o Nadal, com aquele ritual, que ele faz antes do saque, né, você tinha algum ritual, quando você jogava, seja durante o jogo, ou alguma superstição, antes do jogo, alguma coisa nesse sentido? A maior superstição de tenista, é não pisar na linha, a segunda maior superstição de tenista, é tomar banho, o mesmo chuveiro que você tomou, quando você ganhou, então, às vezes, no vestiário, acontecem umas coisas muito divertidas, você tirava a roupa, botava a toalha, ia para o banheiro, tinha 10 chuveiros, e o chuveiro que você ganhou, o jogo anterior, estava ocupado, e aí você ficava lá, e de repente, você percebeu, que tinha outro cara, esperando para tomar banho, que também, e ninguém tomava banho, é que o outro cara, também tinha tomado banho, naquele banho, e é uma superstição, muito engraçada, muito normal, eu tinha essas duas, e outra que é muito, quando mundo tenista, é jantar, no mesmo restaurante, que você jantou, no dia anterior, de você ganhar, então, basicamente, assim, tinha esse ritual, de repetir algumas coisas, que deram certo, quando você venceu o jogo, tem os extremistas, o Guka, era um cara muito divertido, que fazia muito isso, o Guka, não só jantava, como sentava na mesma mesa, na mesma cadeira, com as mesmas pessoas, aí vai de cada um, que a gente, e acho muito legal, porque isso dava confiança, para ele, dava confiança, para mim, então, era uma coisa, que a gente acaba, desenvolvendo durante o circuito, não pode passar dos limites, mas é muito legal. Fininho, você acompanha de perto, a carreira da Carol, e do Felipe? Sim, 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 Felipe, o Felipe, nesse momento, está na Romênia, jogando, a Carol, está em Portugal, jogando torneios também, falo muito, ainda um pouco mais, com a Carol, a Carol ainda me procura mais, o Felipe também me procura, um pouco menos, eu tenho aquela posição, de tio tenista, eu nunca me meto, quando eles não me chamam, mas quando eles pedem ajuda, eu sempre estou preparado, para dar as dicas, que eles pedem para mim. Legal, sempre respeitando, o espaço deles, eles tem técnico, tem psicóloga, então, cada um tem, que saber o espaço que tem. Legal, Fininho, infelizmente, a gente está com o tempo, já um pouco apertado, infelizmente, a gente não consegue trazer, todas as perguntas, que o pessoal enviou, mas você pode, continuar enviando, a gente vai tentar, responder, mesmo que seja depois, fique tranquilo, e acho que, deixar esse momento, para a gente fazer, a fala final, fazer o encerramento, quer passar um recado, para a galera que está em casa. Eu queria muito agradecer, o Sesc, é sempre um grande prazer, para nós atletas, vocês tratam a gente, com muito carinho, com muito respeito, tanto quando a gente, vai na quadra, fazer nossas oficinas, quando a gente vem, fazer essas coisas diferentes, é um esporte para todos, adorei participar, Bruno, obrigado, que fique claro, que a aula, foi totalmente feita por ele, então, todos os aplausos, por o bem feito, que o Bruno fez, grande educador, o Sesc, que tem grandes educadores, forma grandes profissionais, eu sou muito fã, te agradeço muito, pelo carinho, não só teu, como de todo mundo, espero voltar logo, espero que tenha dado, força para a galera, que está um pouquinho em casa, sem muita vontade, levantar do sofá, levantar da cadeira, que vale a pena, vale a pena fazer físico, você fica um pouquinho cansado, mas, depois, o dia fica muito melhor. Muito bom, muito bem colocado, agradeço bastante, a sua teologia, espero que você tenha gostado mesmo, do treino, eu me diverti bastante, agradeço bastante, essa oportunidade, ao Sesc, e principalmente a você, você é um cara muito legal, muito gente fina, muito próximo ali, de todo mundo, acho que, sem palavras, não tenho mais o que dizer, para agradecer, fico muito contente, de ter participado, só queria lembrar, o pessoal que está em casa, Fininho, que no próximo domingo, dia 27, nós teremos a triatleta, Bruna Man, junto com a educadora do Sesc São Paulo, a Luciana, então não perca, domingo, dia 27, 11 horas da manhã, beleza? E, para quem fez o desafio do Fininho, ou participou com a gente, deu um print na tela, fez algum vídeo, fazendo o treino com a gente, não esquece, vai lá no Instagram, marca o, arroba, esporte, sesc, SP, com a hashtag, em casa, com o Sesc, para a gente repostar os seus vídeos, as suas fotos, beleza? Beleza! Fininho! Obrigado! Você venceu, claramente, foi tranquilo, 2-1 para você, mandou muito bem, te agradece, valeu pessoal, até a próxima, tenha todo mundo, um bom domingo aí, valeu Fininho, abraço! Obrigado, valeu Sesc! Tchau, tchau pessoal! Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc, conecta empresas doadoras e instituições sociais, para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar, acessando sescsp.org.br, barra Mesa Brasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia. Mesa Brasil, por favor, é preciso ampliar a fome e o Dr. Obrigado.